Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e seja bem-vindo ou bem-vinda para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, naquela avaliação que muita gente gosta de ver, rápida, simples e dinâmica, eu estou aqui com um dos carros mais queridos do Brasil, o popular Fiat Palio 1.0 Fire. E nesse vídeo eu vou mostrar o carro em detalhes e explicar aqui os pontos positivos e negativos, e também justificar por que esse carro até hoje tem alta procura no mercado de usados. Então fica comigo até o final e bora para o vídeo! O Fiat Palio chegou ao Brasil em 1996 para ser uma opção mais arrojada em relação ao seu irmão Fiat Uno, que era mais simples e mais defasado tecnologicamente. O carro chegou com um visual diferente do que era oferecido na época pela própria Fiat. Tinha linhas mais arredondadas, um design diferente e também um melhor acabamento, e com opções mais completas que o Uno. O Palio chegou inicialmente com as motorizações 1.5 e 1.6, e logo depois chegaram as versões equipadas com o motor 1.0 Fiasa e mais para frente o motor 1.3 Fire de 16 válvulas. Em 2001, o Palio teve a sua primeira atualização, com um design que remetia a Yogo Geração 3, com linhas mais retilíneas inclusive. Novas lanternas foram implementadas ao modelo e uma nova tampa de porta-malas, dessa vez menos arredondada que a anterior. Mas na parte de dentro, o Palio não mudou muita coisa, sendo apenas aperfeiçoado levemente e teve o seu acabamento um pouco mais refinado. O modelo recebeu o motor Fire 1.0 de 8 válvulas, que era mais leve, econômico e mais moderno que o anterior, o Fiasa. Chegou também o motor 1.0 de 16 válvulas, e a gama de motores 1.3 e 1.6 ainda permaneciam em linha. A Fiat mantinha como uma versão mais simples e de entrada, a versão antiga do Palio, batizada de Yang, com a carroceria anterior que ficou em linha até 2002 apenas. Em 2003, chegou a versão que mais fez sucesso aqui no Brasil, a versão que aqui no Rio de Janeiro apelidaram de Palio Pitbull, e também é conhecida em outros lugares como Palio Geração 3. O carro ficou mais robusto, teve um visual mais interessante e um novo interior. Painéis, forros de porta mudaram por dentro, e um novo painel de instrumentos também. O Fiat Palio recebeu o motor Flex 1.0, 1.3 e 1.8, sendo que esse 1.8 foi em parceria com a Chevrolet na época. O carro ainda tinha basicamente a mesma plataforma e carroceria, porém com atualizações. E depois que lançaram a sua geração seguinte, o Palio ainda era oferecido na sua versão de entrada 1.0, e como era de costume pela Fiat, com a sua carroceria anterior, que é essa que a gente vai abordar no vídeo de hoje. O Fiat Palio conservou a sua robustez justamente por ser um carro simples e relativamente em conta de se manter. Coisa que o brasileiro comum visa quando vai comprar um carro. E o Palio Fire com certeza é um sucesso nacional. É o carro ideal para quem não tinha muita grana e queria comprar um carro novo, porém simples, barato de manter e que oferecia no mínimo um conforto básico, ou seja, o pacote perfeito para o brasileiro comum. E de fato, o carrinho entregava tudo isso que o brasileiro queria. A versão Fire foi aperfeiçoada depois e rebatizada de economy, visando a mais economia de combustível e claro que na medida do possível. Mas o carro tem um equilíbrio razoável entre conforto e rigidez na sua suspensão, mas que ainda pode ser considerada macia demais, causando uma impressão de que o carro é molengo nas curvas, porém nada que o dono não possa se acostumar. O rodário é consideravelmente suave, porque a suspensão absorve bem as imperfeições do solo. A altura do carro também é boa para as ruas brasileiras, apesar de não oferecer muita estabilidade, mas a gente aqui deve considerar que ele é um carro com apelo urbano e não de desempenho, beleza? A relação do câmbio, apesar de ser mais longa do que a do Volkswagen Gol, por exemplo, que concorria diretamente com ele na época, é um pouco mais longa, porém funciona bem com o motor Fire 1.0. E o motor do Fiat Palio Fire Economy Flex, gera 75 cavalos no etanol e 73 cavalos na gasolina, com 9.9 kg de torque máximo no etanol e 9.5 na gasolina, que aparecem aí em 4.500 giros. Esse motor tem 4 cilindros e 8 válvulas, é bem simples e de mecânica de fácil acesso, peças em abundância no mercado e também é bem conhecido pelos reparadores. E como todo carro comum 1.0, o Fiat Palio Fire Economy não pretende entregar desempenho, e sim o básico para funcionar bem nas cidades e também economia. O consumo médio do carro com gasolina gira em torno de 11 km por litro na cidade e 13.3 km por litro na estrada. E com etanol ele faz aí 7.8 km na cidade e 9.9 na estrada. E falando de desempenho, o carro é mediano quando você pensa em um motor 1.0, porque ele demora mesmo a responder. E ainda falando da dirigibilidade do carro, o motor não berra tanto e não passa muito ruído para sua cabine, mas nada além do que é previsto nesse tipo de carro e categoria. Muitas versões do Palio 1.0 Fire infelizmente foram equipadas com pneu aro 13, que deixavam o carro ainda mais instável em curvas. Mas esse aqui do vídeo compensa um pouco, porque o kit Celebration oferecia rodas de aço com pneu aro 14, que tornava sua dirigibilidade um pouco melhor. O seu ar-condicionado gela bem, mas a gente não pode cobrar muito silêncio nos difusores de ar, porque tendo em vista a idade do seu projeto, mas de certa forma agrada e não incomoda muito. Agora vamos falar de um dos principais fatores que levam o brasileiro a comprar carro. Essa carroceria tem a melhor aparência de todas, na minha opinião. A frente do carro é mais imponente que a anterior, com faróis maiores e que invade uma parte do paralamas. Com a grade dianteira discreta e um para-choque bem dimensionado, a sua traseira com lanternas parcialmente verticais invadem um pouco o vidro traseiro. A tampa do porta-malas tem vincos leves e acomoda a placa. Vindo para o interior, o Fiat Palio Fire conserva o interior da segunda geração do carro, com pequenas mudanças, é claro. Os bancos não são macios e nem duros demais. São simples, porém cumprem o que prometem. Os panos de porta cobrem toda a superfície interna do carro, mas são simples, porém em tecido, agraciando o motorista com menos ruídos internos de plástico batendo ou de peças soltas. O painel, como é o mesmo dos antigos e diferente do Palio G3 genuíno de 2003, tem um visual simples e funcional, bastante neutro. O seu cluster de instrumentos tem o velocímetro, o importantíssimo marcador de temperatura do motor, o marcador de combustível, e o econômetro, que serve para o motorista se guiar se está economizando combustível ou não. O console central do painel é simples e não mostra muita coisa. O Fiat Palio Fire economizou no visual interno, mas priorizou o necessário e o nada demais. Essa versão aqui do vídeo é considerada completinha, com o kit Celebration, que era o kit dignidade que a Fiat oferecia na época para esse carro, que tinha a direção assistida, que nesse caso aqui é hidráulica, e não é tão macia, mas vamos dar um crédito para a sua época. Tem também o ar-condicionado, vidros elétricos dianteiros, que não são automáticos de um toque, e também travas elétricas. Ou seja, é o pacote mínimo aí para o motorista ter um conforto indispensável. O espaço interno do Palio Fire 1.0 não é ruim, mas também não é bom, ainda com a mesma plataforma de que quando chegou nos anos 90. São 2,37 metros de entre-eixo. E sobre os ocupantes dos bancos traseiros? O banco dianteiro está regulado aí para a minha estatura, que é de 1,77m. E eu fico acomodado no banco traseiro, quase encostando os joelhos no banco dianteiro. Porém, tem uma folguinha ainda. E a minha cabeça fica perto do teto, mas ainda está de boas. O carro tem apenas dois encostos de cabeça na traseira e apenas dois cintos de três pontas. Na parte da frente, o motorista, até se for gordinho que nem eu, fica relativamente acomodado sem maiores apertos, mesmo com a ausência da regulagem da coluna de direção. A posição de dirigir é equilibrada, sem ser alta e nem muito baixa. O porta-malas do Palio para a sua época é bom, mas para a atualidade deixa um pouco a desejar, com os seus apenas 290 litros. Porém, ainda assim é suficiente e agrada para o custo-benefício do carro. O Fiat Palio Fire é um carro de entrada e que tinha um público muito específico, que buscava preço e o básico do básico do conforto para um carro zero quilômetro. E isso deve ser considerado quando se deseja buscar um carro desse no mercado de usados. Atualmente, em 2019, um carrinho desse aí em bom estado, você encontra abaixo dos R$ 20 mil. Lembrando que o modelo que estou avaliando é o 2010 e vem com esse kit de dignidade sendo basicamente completo. O Palio com certeza deixou um legado no Brasil como um produto que deu certo. Ele também teve diversas versões, mas de fato esse modelo do Fiat Palio que abordamos aqui no vídeo foi o que mais fez sucesso no Brasil e saiu de linha sendo levemente aprimorado. Mas com certeza o Fiat Palio Fire 1.0 pode ser um digno carro para se pagar de pobre, porque ele é simples, não chama atenção e você pode passar despercebido nos grandes centros urbanos, justamente por ser um carro que não é de quem quer sustentar dinheiro. E apesar de ser considerado também um carro pé de boi por muitos, porque ele é um carro simples, fica aqui a dica para esse ótimo carro popular. Se não, o melhor popular que o Brasil já teve ao lado de outros carros. E aí, gostou do vídeo? Eu espero que sim. Esse foi o vídeo exclusivo de avaliação do Fiat Palio Fire 1.0. Se você deseja mais algum carro que seja avaliado aqui, comenta aí embaixo para a gente, que a gente vai tentar correr atrás desse carro e trazer esse vídeo nesse formato para você, beleza? E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, caso tenha gostado, de seguir o canal nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Os endereços estão na tela e para você, beleza? Deixe seu like e se inscreva no canal, caso seja novo por aqui. E clique no sininho para receber notificação de vídeos novos. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!